O rei que não vinha escuro pra morar outro rei Os leões estão rostindo sem parar Meu foco encontrou a todos que assomam pra ti as leonas Não pode intercalar o amor do meu coração Nos paisais é madrugão, os fatos nasciam que eu não Espevi com o danilão, com os sonhos voltados do céu Com risco que morreu, mas o que importa eu merecer Meu foco encontrou a todos que assomam pra ti as leis Com risco que morreu, mas o que importa eu merecer Meu foco encontrou a todos que assomam pra ti as leis Com risco que morreu, mas o que importa eu merecer Meu foco encontrou a todos que assomam pra ti as leis Com risco que morreu, mas o que importa eu merecer Meu foco encontrou a todos que assomam pra ti as leis Com risco que morreu, mas o que importa eu merecer Meu foco encontrou a todos que assomam pra ti as leis Com risco que morreu, mas o que importa eu merecer Meu foco encontrou a todos que assomam pra ti as leis Com risco que morreu, mas o que importa eu merecer Amém. 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 Amém.